Música Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. O recesso escolar na rede municipal de ensino de Poços de Caldas foi antecipado e passa a valer do dia 1º ao dia 15 de abril. A medida faz parte das ações de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. Pelo calendário 2020, o recesso escolar estava previsto para a primeira quinzena de julho em virtude do decreto, ficam as férias dos servidores operacionais e administrativos lotados nas unidades escolares da rede municipal de ensino antecipadas para o mesmo período do recesso escolar. A suspensão das aulas e do atendimento vale para todas as unidades educacionais da rede municipal de ensino de Poços de Caldas, incluindo as 25 escolas de ensino regular e os 45 centros de educação infantil e 5 creches conveniadas. Então é isso, eu fico por aqui. Mais informações durante a nossa programação. Obrigado pela companhia. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.